Eu tenho meu filho Leonardo, portador da síndrome de Down E eu tinha o benefício dele, que desde os 5 meses de vida a gente conseguiu O Eloas, que é o BPC E eles cortaram o benefício do meu filho Sendo que a única renda nossa é esse benefício E eles cortaram alegando que um filho meu que é casado, que tem uma filhinha de 3 anos já Morava comigo Então quando foi em dezembro eu fui lá, renovei tudo pro procedimento certinho Colocando que meu filho não morava Fizemos a renovação do cadastro único Eles disseram que no próximo mês já o INSS ia estar vendo que estava tudo certinho novamente E o benefício do Léo voltaria Até então, desde agora, faz um ano e dois meses que a gente está sem esse benefício E é a única renda que eu tinha pra me cuidar dele, que desde que ele nasceu eu parei com a minha profissão Então é essa renda que a gente tem pra se manter e pra mim continuar cuidando E fazendo o melhor pelo Léo Então eu queria que... pedir ajuda Pra... Pro INSS, que alguém de lá de dentro, sei lá Pegasse esses papéis aí e veja que é uma mãe pedindo o auxílio, o benefício do meu filho de volta Por direito dele, que ele tem esse direito Pra poder voltar esse benefício E até então não sei se volta ao retroativo desse benefício Mas pelo menos que voltasse pra mim poder continuar ajudando meu filho E nos ajudando aqui em casa, né, que é o único meio